Ah, tá com doença de chagas. Que que é isso? Eu não faço a mínima ideia do que é com uma doença de chagas. Acho que como médicos responsáveis, a gente deveria testar o medicamento antes de a gente aplicar no paciente, então... Ah, meu braço! Desculpa, desculpa! Ah, doutorado, meu tudo, meu tudo, meu Deus! É... Não pode fazer um negócio desse... Peraí, peraí que tá... Não, é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. Calmo! Calmo, você tá louco, pô! Não, 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 nada bem, nada bem! Tô pegando na tua rola. Eu sou o futuro do presidente do empreiteiro e tu tá perfeito. Que isso? Tô pegando na rola do cara, o cara vai ficar com o filósofo, tá ligado? Tá travando a sua realidade? Eu tô meio... Tô percebendo, tô percebendo, você tá meio travado. Meu Deus do céu, ó o cara. Ó o cara, você já usou droga? Você tá usando droga? Que isso? Pronto, pronto. Não, só, só. Você tá me carregando, só. Tá tudo aí? Vem o pinto? Deixa eu ver. Peraí! Peraí, eu tava checando, vem mesmo. O que que você aprendeu? O que que você aprendeu com meus erros? A gente não precisa das máquinas. É... Ó o cara indo. Caralho! Parcour? Saiu voando o negócio aqui. Meu Deus. Isso que é jogo bom. Pelo amor de Deus. Vem comigo, seu fake. Hoje a gente vai fazer o quê? Não sei. É... Experimentos. É... Cientistas. 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 Doutor Alimentura. Doutor Alimentura. Doutor Aliment... Doutor Aliment... Meu dedo, tá quebrado, senhor Doutor Alimentura. Peraí que eu vou consertar ele. Coloca ele na minha bunda. Vai, sai do meu dedo. Cadê essa paciente? Cadê essa paciente? Cadê essa paciente? Chama a paciente, busca ela lá, ela tá lá, 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 no esgoto, no esgoto. Ali é a quarentena, será que ela tá na quarentena? Tá na quarentena? Tá na quarentena. Ali é a quarentena? Ali é a quarentena, tá escrito ali. Ih, caralho, vou entrar aqui no... Aí é o todo mundo. Você vai entrar em todo mundo? Eu vou... Eu vou buscar ela, peraí. Meu Deus, o que você tá fazendo? Não é assim que se busca. Ai! Doutor, eu não encontrei. Oi. Doutor. Eu vou buscar ela. Eu vou buscar ela. Calma que eu vou buscar ela. Pra buscar ela é só fazer assim, ó. Aqui! Eba, nossa paciente! Joga ela pra cá. Nossa paciente chegou! Oba, tudo bom, minha filha? Deixa eu te ajudar. Tudo bom? Eu sou o doutor... O doutor fake. Aquele ali é o doutor Ali. A gente vai lá te levar pra consulta hoje. Vamos lá. Leva ela, leva ela. A gente... Eles pagam pra isso, né? Eles tão pagando. Eles tão pagando. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai... Silicone. Hoje a gente vai fazer experimento na Roxane e Wolf. Pode liberar uma mesa aí, doutor Carlos. Tô liberando a mesa. Tô liberando a mesa. Tá a mesa liberada. Coloca ela aí, senão. Vamos colocar a paciente. Espera aí. Todo cuidado. Opa. A vértebra. Não, coloca certinho aí. Isso. Isso. Maravilhoso. Isso. Ela tá gostando. Acho que ela gostou. Você quer fazer uma massagem nela? Faz uma massagem nela. Você faz nas pernas ou eu faço aqui? Acho que ela não tá gostando da massagem. Espera aí, espera aí. Espera aí que ela não tá gostando da massagem não, velho. Eu tô massageando. Ai, meu Deus. Ela caiu da mesa de cirurgia. Calma. Pega nos braços. Pega nos braços. Pega nos braços. Meu Deus. Meu Deus. Eu peguei na teta dela. Moça, calma. É uma animatrônica. Acho que não tem problema. Ela cai de novo. Ela tá... Ela tá... Ela tá com doença de chagas. Chagas? Ela tá com doença de chagas. O que é isso? Eu não faço a mínima ideia do que é uma doença de chagas. Eu vou tentar curar ela de algum jeito, doido. Acho que como médicos responsáveis, a gente deveria testar o medicamento antes de a gente aplicar no paciente. Então... Ah, meu braço. O que que você... Eu acho... Eu acho que... Curou, meu braço passou direto. Porque olha o tamanho da vida. Olha o meu... Desculpa, desculpa. Ai, doutorário, meu braço. Eu sou... Eu sou diferente nisso. Eu sou no outro nisso. Você me perdoa, doutor. Você me perdoa como assistente, como assistente, como assistente. Doutor médico. Ai, calma. É porque eu acho que você colocou no lugar errado. Você colocou no meu braço, tá ligado? Eu acho que você tem que fazer assim, ó. Ai. Eu acho que eu tô sentindo... Você tá sentindo alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Eu tô sentindo uma coceira na minha cabeça. Uma dor de cabeça, alguma coisa assim? Coceira. Uma coceira? Isso é a coceira. Então talvez isso aqui seja seringa de piolho. Porque bonitinho é assim. Ô, doutor, é nele, não em você, doutor. Calma, calma. Não, calma. Aqui, vai. Puxa. Eu acho que ela morreu. Acho que a gente precisa seringa de formatação. Fala alguma coisa. 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 Fala. Eu vou bater na pélvis dela. Fala. Que que é isso? Que que é isso? Fala. Não, calma. Esse tipo de conteúdo não pode botar aqui nesse... Não, é que... É que às vezes a pilha fica aqui. Essa daqui é de... Essa daqui é de formatação. Relaxa. Vai. O que aconteceu? Meu Deus! Meu Deus, mas não aconteceu nada pra mim, meu Deus do céu. Como assim não aconteceu nada? Meu Deus. Meu Deus. Preciso ver. Pra mim tá normal ainda. Tá bom, então. Pera aí. Ela tá aqui ainda. Caralho, ela se quebrou toda. Você quebrou ela. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus do céu. Será que ela tá bem? Voltamos na paz do... Os comerciais. Vamos em intervalos. Que isso? Que isso? Tá sendo de Klebinho. É a infestação de Klebinho. Acontece. Acontece. Eu vou dar um material nesse daqui. Eu vou dar um material nesse daqui. Vai. Vai. Destrói. Mata ele. Mata ele. Quebra ele. Quebra essa porrada. Já foi. Ô, doutor. Ô, doutor. Olha ali. Olha ali. Também ele tá parado aqui, porra. Ai, pera aí. Ai, esse aqui tá me batendo. Sai daqui. Morreu. Acabou. Acho que esse aqui já foi. Esse aqui tá de boa. Ai. Tem que acabar a infestação de Klebinho. Não vai ou não manter. Vai bater nele. Até que eu escuto a... Eu não quero fazer as coisas aqui dentro. Aqui dentro é um lugar muito... Meu Deus. É... Eu tô brincando de... Eu tô brincando de Léo Ward e Kleberiano. Ai, é igualzinho aqui na real mesmo. Olha. Você tá vendo, Klebinho? Você tá... E aí, galera? E aí, doutor? Vem comigo. Vamos botar ela aqui em cima aqui, ó. Ih. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Eu vou segurar. E você faz... Você vai segurar ela e eu faço o negócio... Ih. Não faz isso. Não faz isso. Não. Não. Você tá louco fazer um negócio desse com o paciente, porra? Não pode fazer um negócio desse. Pera aí. Pera aí que tá... Não é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. Calmo. Calmo. Você tá louco, porra? Não, não, não. Nada bem. Nada bem. Ó. Vou colocar aí. Vou colocar aí. Pera aí. Pera aí. Ah! Na onde que nós ia jogar fora um robô daquele tamanho? Fala pra mim. Essa é a seringa, moleque. Essa é a seringa. Essa é a seringa, porra. Essa é a seringa. A gente vai ficar rico. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Vai, 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 vai. Aí. Opa, opa. Bate aqui. Bate aqui. Você me bateu, mano. Você me bateu, mano. Você me bateu, mano. Você tá me batendo, porra? Você me bateu, filho da puta. Você me bateu, filho da puta. Você me bateu. Ai, ai. Eu morri. Boa. Oi, caralho. Aaaaaaah. Por que você não morre? Aaaaaah, eu sou o Fifty Cent. Meu Deus. Aaaaaah. Eu sou o Fifty Cent. Aqui, ó. Pau. Pizza. Pizza? Falou pizza. Pizza? Pizza? Vou passar uma rasteira já. O que que é isso? Nossa. Passei uma rasteira. Já tô avisando. Já passou a rasteira. Não, Sofie, vamos fazer assim, ó. Seguinte, olha só. Presta bem atenção. Porque você tá vendo que a gente tá sofrendo aqui com o conteúdo. Então, olha só. Presta bastante atenção. Agora eu tô falando tanto com o seu público quanto com o meu público. Ó, deixa a sugestão aí embaixo nos comentários agora. O que que vocês querem ver aqui no Boneworks, tá? É dois retardados jogando Boneworks e essa mina que gosta de pizza. Cala a boca, Tica. Ninguém gosta de pizza igual tu. Ai, meu Deus. Ele é quiroprata, gente. Eu sou médico. Eu sou médico. Aqui, ó. Ó, ó, ó. A gente faz assim, ó. Vamos colocar ela aqui na maca. Eu ouvi dizer que é... Eu ouvi dizer que é... Dor de... Dor de coluna? Peraí. Deixa eu ver. Dor de... Dor de coluna. Ai, ai. Isso, vai. Ajuda a coluna dela. Ajuda a coluna dela. Isso, isso. Boa. Boa. Isso. Vai. 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 Tá com certeza a coluna dela. Vai. Isso aí eu aprendi com a minha aranha dentro do garfo. Como tá toda a coluna. Olha isso. Ela tá até relaxando um pouco. Olha, aventura. Doutora Ali. Doutora Ali. A vida é linda. Oi, oi, oi. A gente pode... A gente tem o dom. A gente pode dar a segunda chance à vida. A gente pode dar a segunda chance à vida. Você quer ver eu conseguir trazer ela de volta à vida? Quero. Você duvida isso? Tem uma seringa pra isso também? Não tem seringa pra isso. Mas eu tenho uma coisa que você não tem. Mas vai funcionar de qualquer jeito. Presta bem atenção. Seringa? Você não consegue ver nada na minha mão, né? Nada na sua mão. Porque você não tem esse mod. Mas se eu fazer esse daqui, ó. Aqui, ó. Agora é só levantar ela. Eita porra. Olha aí, ó. Olha aí, ela viva. Olha aí, ela viva. Olha aí, minha filha, tudo bem essa coluna? Tá tudo bem? Deixa eu ver. Faz um U aí pra nós. Ela tá mostrando que a coluna tá boa. Calma, Carlos. Qual Five Nights at Freddy's que a gente tá agora? Oito, dez, doze, vinte. Trinta e dois. Quarenta e cinco. Setenta e quatro. Bingo! Tá funcionando. Não tá fazendo nada. Ela é negacionista. Não, o que você tá fazendo? Tá p... Que isso, uma arma de... Uma arma de... Você gostou? Uma arma de... Você gostou? É arma de... É arma de... É arma de... Não, não, não deu muito certo do jeito que eu queria, eu acho. Ai, a minha cabeça... Eu sou médico. Você esqueceu que eu sou médico também? Ah, é verdade. Ele é médico também. Eu sou médico, porra. Eu sou cubano. Ah, ele pegou... Não, o cara pegou minha faca, mano. Pera aí, mano. Ai, bucou tudo. Ai, pelo amor de Deus. Vem aqui que eu vou te saquear. Desculpa, desculpa, doutor. Desculpa, doutor. Você tá se perdendo nas drogas. Você tá se perdendo nas drogas. Você sabe disso. Você não pode fazer isso. Eu quero... Eu quero curar mais um paciente. Ai. Ai. Por que você me bateu? Eu tô em câmera lenta. Eu tô morrendo, eu acho. Tchau. Não!